simbora na pescaria meu povo hoje eu estou dando um pulo ali no rio ivaí mas é aqui perto gente já tô aqui ó no isca e cia é minha amiga leite no isca e cia deixa eu trazer pra perto isca e cia aqui na saída pra nova londrina br376 gente minha amiga leite ali os meus amigos gabriel rodolfo dá um pulo aí e ó paranavaí saída pra nova londrina é um lugar top pra você comprar suas iscas de pesca viu na br aqui ó top top da galáxia meu esposo já tá lá pra ir lá chiquinho colocar aqui nas bichinhas ver se pega alguma coisa né gente até daqui a pouco nós estamos saindo agora a tarde na tentativa de pegar uma corimba bruta vamos ver o que vai dar olha aí meu digníssimo esposo ele vem que vem correndo lá do isca e cia ó e aí tá todo apressado vai ver se pega alguma coisa é daqui a pouco é paulão estamos aqui na espera olha lá o teu amigo tá ali na espera com um cafezinho mas tá aqui na rampa até agora pegou uns mandinzinho também também cheio mas não tá cheio cheio não sabe será que ele nunca tá você conseguiu mais riquinho aí tá tipo tava lá naquele dia lá conforme ó botão aí eu gente 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 Itoneia aí na pescaria vamos aí, esse tio aí na espera, pegou uns mandinhos já tá alegre que ele pegou uns mandinhos dois mandinhos, mais grandinhos, né? não sabe a carne pegar mais mandinhos, né? ai, tá meio querendo encher o vinho, mas tá bom pra curina não, né moço? tá curina não tá bom, não o tamanho do peixe do tio ele pegou um chorão, agora foi um chorão gente, gente, chegamos, um riozão ali, ó já estamos tirando as coisas aqui do porta-mala ó, aqui a rampa, gente ó, usou gente aqui, o pessoal pôde embora aqui a rampa é... paraíso do norte, São Carlos do Ivaí, né? nós viemos tentar alguma coisa tá cheio de gente pescando de barco, pelo menos e aqui eles tentaram ó, tem um pezinho de aboticaba ali olha aqui esse pé aqui, eu não sei que fruta é essa mas vocês devem conhecer que fruta é essa né? aqui é cheio de pé de fruta aqui, gente e esse aqui tá carregado dessas frutonas, ó que eu não sei qual que é o nome disso eu não sei o nome dessa fruta mas, ó o pé tá lotado então eu tô mostrando pra vocês que eu cheguei daqui a pouco eu mando daqui a pouco eu estou lá na beira certo? filmar eu descendo agora né? trancar o carro aqui esse negócio é meio liso ali embaixo, gente bota ali isso falou? então, gente vocês não tem noção vamos descer aqui a trilha tomara que essa botinha que eu pus hoje seja boa porque o negócio aqui é liso dá preço e eu tô carregando um monte de coisa também, né, gente é que vocês não tão vendo vocês não tão vendo mas eu vou virar aqui pra mim pra vocês terem uma noção ó se embora na pescada gente ó, eu vou falar uma coisa pra vocês tem gente que vai pra beira do rio vai até com brusinha roupa de sair e tal aí eu não tô afim de dar sangue pra perna longa, não tô afim, não e eu não tenho tempo pra ficar passando repelente também, não porque até eu passar repelente eu já perdi tempo então tem essa frescura comigo já boto logo uma brusona doida tô descendo aqui já já desci vou lá no meu morro por que aconteceu lá? não, no meu morrinho ali e você? vixi